Mas depois ele saiu... Ah, mas olha a história aí. Eu odeio aquele povo. Estes gajos matam-se. Matam-se mesmo. Porém que ele não acha que é o que se mata comigo aí? Mas o que está acontecendo ali? Mais amém. Matam! E aí! Matam! Mãe! 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 Matam! Focada! Focada! Vamos lá! 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 Obrigado!